Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman, o Botso Tasqueiro de Serviço, comigo tenho mais três tasqueiros, como ao costume, que é o Riklas, o Fubrocas e o Kiko, que está com a Netlanta. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá. Temos connosco novamente o Rui, que tem connosco da Brett Protocol. Olá, Rui. Olá. No episódio que tiveste cá tivemos para falar de Defi, como a conversa foi bastante interessante e acabamos por passar o episódio todo a falar da Brett Protocol, acabamos por mesmo no dia combinar fazer agora novamente um episódio só sobre o Defi e agradecemos. que podes estar a despender do teu tempo para estar aqui mais uma vez connosco. Claro, é um prazer. Houve aqui um grande boom no último mês. É verdade. Vamos dizer por aí, portanto, acho que também é bom. Eu, como não percebo muito, até calha bem. Demito já que não percebo muito e espero que vocês me venham a ensinar alguma coisa. Vamos a isso. Vamos a isso. Este é o nosso episódio e meia dúzia, não é verdade? Já vamos no doze. Tentado a correr a... Então é o episódio e dúzia. Para ti é o episódio de quê? Então é o episódio e dúzia. É o episódio e dúzia, já. Tá, até para aí, episódio e dúzia, já. É meia dúzia mais meia dúzia. Vocês estão a curtir o que eu queria para o café? Isso é uma pergunta honesta? É uma pergunta honesta? Pá, muito. Eu divirto-me bastante a fazer isto, pá, sinceramente. Acho que é uma boa forma de passarmos o domingo ou a segunda-feira. Às vezes, a terça, talvez. Reperto. Às nove da manhã, às dez da noite, às quatro da tarde. Sim. Exatamente. É a qualquer hora. Cripto café, a qualquer hora. Desde que haja álcool. Partemos o Kiko. Espero que o Kiko volte. Sim, ali se toca reiniciar. Vamos continuando, então. Então, estamos aqui para falar de Defi, não é verdade? O que é que vocês entendem por Defi? Defi, Decentralized Finance, ou seja, é uma forma de nós conseguirmos aceder a crédito, a lending and borrowing, de uma forma descentralizada, ou seja, ser uma central parte. No fundo, parece-me que é acedermos a mecanismos financeiros através de smart contracts. Talvez de uma forma assim mais... Sim. É um conjunto de ferramentas financeiras sobre tokens. Isso. De preferência descentralizadas. Defi vem de Decentralized Finance. Exato. Isso é uma central parte, no fundo. Acham que as ferramentas Defi que nós temos neste momento já são suficientemente descentralizadas? Ou ainda são bastante descentralizadas? Ah, olha, isso é uma boa pergunta. Eu, pessoalmente, acho que estamos num muito, muito bom caminho. Ou seja, depende, se repara, em termos de utilizadores ou em termos de volume. Estás a ver? Ou seja, em termos de volume, se calhar os projetos de Defi que têm mais adoção são realmente descentralizados. Compound, por exemplo, é o que está a ter agora o maior boom. E esse projeto é claramente descentralizado. Mas também temos outro lado. Também temos muitos utilizadores ligados a projetos tipo Nexo, Mutuals, que é um projeto que permite ter, pá, aceder a créditos e empréstimos e ganhares um juros sobre os depósitos que fazes. Mas isso também tem uma counterparty, tem empresa por trás. Ou seja, e há muitos projetos nesses que têm muitos utilizadores. Ou seja, mas mesmo assim, eu acho que o maior boom está a ser claramente em projetos sem counterparty. Apesar de existirem também os outros. Sem counterparty, quer dizer, sem... Tem uma empresa por trás ou alguém por trás a coordenar as atividades. Então, não é sem counterparty, não é? O termo não é bem esse. Corrismo. Estou a tentar pensar qual é que é o melhor termo. Contraparty é uma contrapartida. Sim, exato, exato. Sim, há sempre uma counterparty. Mas pronto, estou a falar de uma empresa neste caso, ok? Peço desculpa, realmente... Eu acho que é mais não controlarem os teus fundos. Eu acho que acaba muito mais por aí. No Nexo, por exemplo, tu confias que aquela empresa que eu acredito que estejas assediada no Israel... Pronto, empresas não te consultou de ele. Exato. Não te consultou de ele. Não te consultou de ele, exato. Ou seja, os fundos são teus, simplesmente... Claro, são teus até um dia de um eco, ou algo que aconteça errado, e depois podemos falar um bocado sobre isso. O que já aconteceu também. Mas, no fim do dia, a nível legal, os fundos são sempre teus. Em caso de uma dissolvência, alguma coisa... Por exemplo, se o compound como empresa a dissolver e acabar de existir, os fundos continuam a ser teus. Passo de correr de forma normal. Já do outro lado, a nível Nexus e outras entidades que não são reguladas financeiramente, por nenhuma entidade europeia já é muito mais complexo esse processo. Eu diria que só aí é uma grande alteração no dogma do mundo de empréstimos e de juros e todo o sistema que tem. Mas o compound é uma entidade regulada? Não, não. Não, mas no entanto, os fundos são teus. Ou seja, nem o próprio compound, eles só trabalham na parte de interface marketing e gestão de marca. Não na parte de manutenção, obviamente, na manutenção do código, mas não na parte de manutenção dos teus fundos. Certo. O que estás a dizer é que eles nunca têm custódia dos fundos dos seus contratos. Exatamente. Tiveram outra hora, exatamente. Ainda há pouco tempo... No início, tiveram? Exatamente. E agora deixaram de ter. Ok. Pronto. E caso não me engano, foi exatamente isso que aconteceu há coisa de um mês ou um mês e meio. Em compound, que foi bastante importante. Estamos a falar de compound, que é um sistema de EFI, não é? Não é verdade? Aquilo funciona por smart contracts, em cima de Ethereum. Sim. Vocês conseguem explicar como é que funciona o compound? Compound serve para tu poderes, como o Rito tinha estado a falar antes, nós começámos a gravar, para tu poderes fazer empréstimos, no fundo, a ti próprio. Ou seja, tu depositas uma criptomoeda e podes, à partida, extrair para poder apostar. Ou extrair uma criptomoeda para poder apostar. A vantagem do comp, no fundo, é em termos de governança. Ou seja, tu com aquele token podes votar nas decisões que a empresa que o protocolo está a tomar. Basicamente, aquilo é uma empresa, é um protocolo. Que o protocolo é o smart contracts, o que é que vai ser implementado, que tokens é que vão ser adicionados, etc. No fundo, esse é o benefício de tu teres o token. Para além do facto de tu também receberes uma parte das FIs, dos tokens, ou seja, das FIs. Se eu não estou em erro, tu recebes do token que é emitido e também das FIs da própria plataforma. Acho eu. Acho eu. Mas não tenho certeza. Exato. E pronto, basicamente, penso que isto é um bocadinho o Compound. O projeto é parecido ao Maker, no fundo. É parecido ao Maker. Isso são os dois métodos. Aliás, eu até diria... Exato. O Compound foi construído um bocadinho em cima do Maker e de DAI e toda essa infraestrutura. Se tu olhas para as primeiras currencies que eles usavam, a nível de stable currency, se não me engano, acho que foi DAI, mas estava do STC e Tether. Tudo isto estava muito ligado ao Maker e o processo que eles fizeram, eu diria que foram bastante importantes para hoje teres o que tens a nível de OIDX, Aero, se não me engano, e para aí adiante. Tens imensos projetos agora. Se calhar, então, faz sentido falar de DAI, certo? Que é desenvolvido pela Maker, que é uma entidade que faz desenvolvimento. O DAI é uma stable coin, é chamada stable coin, ou seja, é uma moeda que está diretamente ligada à outra. Neste caso, está ligada ao dólar americano. Idealmente, um dólar americano há de ser equivalente a um DAI. E eles criaram um smart contract, em cima de Ethereum, que faz com que a moeda, sem um ponto central de controle, se consiga autorregular e manter o PEG, manter essa ligação ao dólar. Vocês sabem como é que funciona esta regulação? Sabes, Ricos? Não, infelizmente, não faço a mínima ideia. Nunca usei DAI. Sei que aquilo tem lá, acho que é uma série de criptomoedas, acho que nem sequer é só Ethereum, que eles depois utilizam para fazer... Para manter o PEG. Para manter o PEG, fazem... Eles fazem operações, tanto quanto eu percebi que li na altura, espero não estar muito enganado, Eles fazem algumas operações sobre ETH, mas não percebi bem como é que eles mantêm o PEG do DAI ao dólar. Não sei, sinceramente não sei. Tu sabes, Bracos? Epá, como é que eles mantêm o PEG? Eu não tenho certeza, tenho ideia de que a compra e venda, mas é um DAI dos medias que eles têm, mas eu não tenho certeza. Rui, tu sabes? Sim, epá, o Maker, por acaso, é bastante curioso e já li várias vezes, e quanto mais leio, o mais eu percebo ligeiramente como é que o DAI funciona. Mas eu diria que é uma junção de pelo menos três princípios. O primeiro seria os assets que estão dentro de todo o sistema de empréstimos do Maker, ou seja, do ecossistema e do smart contract. Ou seja, a nível de colaterais, de ETH e do clockas e do DAI que é gerado através da criação de empréstimos. Ou seja, é baseado nos assets que estão no ecossistema. E, não sendo só isso, é também baseado e é mantido, neste caso não sendo colaterizado, é mantido com o valor através de sistemas de liquidação de empréstimos. Ou seja, existem bots, e o sistema está feito para isso, que basicamente liquidam empréstimos que são arriscados, ou seja, onde o colateral, imagina que o Ethereum deste 600 dólares para 100, é o suficiente para descolaterizar e basicamente fazer com que a pessoa que fez o empréstimo para receber DAI e colaterize o Ethereum, perca o Ethereum e fixa o CODAI que tinha. Neste caso, pretende ser cada um terço ou dois terços do valor que colaterizou. Isto são vários protocolos e sistemas que mantêm o DAI com um pego bastante estável. Se bem que, se olhaste para o passado, tens vários exemplos onde o valor desceu ou subiu ligeiramente, baseado não só nestes princípios, mas outros que o sistema Maker é bastante mais complexo e eu sei, possivelmente, mais 60%. Portanto, o resto dos 40 são interligações e outros sistemas que devem estar no night paper de Maker, acredito. Sabes bastante mais que nós os três. Bem, por acaso tenho uma pergunta. De volta de Rui, tu pessoalmente, qual é que é o projeto que tu achas? Ou seja, já percebi que Maker para ti é tipo... Foi uma plataforma que, no fundo, foi essencial também para o lançamento de muitas outras. Tu, há algum projeto que tu vejas com potencial também muito grande dentro do ecossistema de DeFi que esteja a aparecer agora ou que tu achas que vai aparecer nos próximos tempos? Sim, eu diria que no fim do dia tudo isto foi alimentado, e através de building blocks, é dizer, tudo começou com... Claramente que houve empréstimos feitos a nível peer-to-peer, como ainda existem, onde basicamente o teu colateral é outra pessoa que está a emprestar e é muito mais pessoal, que depois essencialmente foi percebido... Não sei se foi Maker, claramente deve ter havido outras entidades que começaram a desenvolver este processo, basicamente colaterizares contra ti próprio, até para uma questão de taxes e de outros sistemas legais que te facilitam e que fazem muito mais sentido a nível de liquidez, tu os fazeres, para além da real usabilidade, tu podes fazer e criares DAI. Eu acredito que estes dois parâmetros foram bastante importantes para a criação de DeFi, como nós conhecemos hoje. Mas hoje, eu diria que todo o ecossistema está bastante interligado. E dizer bastante é um bocadinho undervaluing a situação. Está muito interligado, não é? Porque está extremamente interligado e tu agora olhas para Uniswaps e olhas para Zero Exes e olhas para Compounds e tu percebes, ok, isto é a marca que eu estou a aceder a este ecossistema. Ou seja, é como se fosse o banco que tu acedes para o Banco de Portugal e ele é que tem a liquidez toda. Ou seja, tu faz um empréstimo diretamente ao Banco de Portugal, mas tu usas o BPI, o Santander, estas entidades basicamente só como uma questão de confiança e de gestão. Porque os IPRs são bastante semelhantes, tirando exemplos como Dharma, que foi investido pelo Coinbase, logo existe um IPR bastante significativo em um SDC contra os outros. E por aí adiante, mas todo este mercado baseia à volta dos mesmos conceitos e é um mercado bastante verosemilhante entre eles. O que é bastante bom, porque faz com que seja construído bastante rápido. estes blocos que está toda a gente a construir para a mesma coisa. Tu ia dizer uma coisa, eu também concordo com o que estás a dizer, mas tu tocaste aí num ponto que eu acho que é muito interessante, que é o facto que tu estás a dizer, ou seja, a grande diferenciação talvez do Maker tenha sido quando eles perceberam que, pá, espera aí, isto aqui, o que devíamos permitir é que as pessoas possam colaterizar contra elas próprias. Mas isso também implica que tu tenhas sempre de fazer um overcolleterize, ou seja, tu tenhas sempre de pôr dinheiro a mais do que aquilo que estás a pedir. Tu não achas que isso pode ser um problema? Ou achas que há várias soluções para esse problema? Não, eu acho que todas as soluções vêm é com problema. A Amazon quando veio criou problemas. O Facebook quando veio criou problemas e, felizmente, eles vêm para criar novas soluções e o mercado, basicamente, estás a criar problemas para resolver as soluções. Existe, não sei se foi o Elon Musk que disse, mas acho que não foi, que basicamente referiu que, já sei, foi Jensen Lampkin, um fundador da Adobe, que ele disse que uma das coisas mais importantes é juntar o custo, por exemplo, a nível da poluição, a produção de plástico. Em vez de deixarmos de produzir plástico, é perceber qual é o custo da resolução do problema e adicionar ao valor de consumo. Ou seja, em vez de nós voltarmos para trás, simplesmente adicionamos o custo. E acho que isto foi basicamente o que nós estamos a ver também a nível de cripto e o que está a acontecer a nível de assets que estão a ser usados e a nível de todo este desenvolvimento. Ou seja, tu tens sempre um risco e um problema que é bastante bom acontecer porque vai te criar novas soluções e melhores exemplos do problema existencial. que, neste caso, o facto de colaterizares contra ti próprio é um bom exemplo do risco existencial de criares imensos derivativos e de coisas como fazeres short a Bitcoin. Ou seja, colaterizares contra ti próprio para manter o teu Ethereum e depois fazeres uma double bet, ou seja, compras Ethereum com esse colateral. Porque se o valor sobe, tu não só ficas com o teu colateral com maior valor, como o valor que tu compraste de Ethereum pode usar para retirar o teu colateral. Ou seja, cria vários derivativos financeiros e acho que isso é sempre um problema que acontece e que nem é acontecido. Isso, no fundo, é basicamente quase como leverage. Quando foi adicionado leverage ao sistema, de repente, é multiplicar os ganhos. Pronto, multiplicar os perdas também. Eu, por acaso, pessoalmente, acho que um dos desenvolvimentos que eu mais acho interessantes, neste momento, obviamente, que isto está de mudança aqui uns tempos, são os flash loans. Ou seja, aquela capacidade que tu tens de tentar resolver o problema da própria colateralização a mais dos ativos. Ou seja, tu para tentar resolver... Quer dizer, os gás que inventaram os flash loans, para tentar resolver o problema da colateralização que tu tens de dar do dinheiro e só podes pedir emprestado a menos do que tu estás a pôr-te parte, tentaram fazer com que tu, ok, para resolvermos estes problemas, vamos tentar fazer com que a pessoa possa pedir emprestado e pague o que pediu na mesma transação, para evitar esse teto, digamos. Isso foi uma solução genial, por acaso. Sim, vou dizer muito sincero. A nível de flash loans, o único contacto que eu já tive foi quando houve aquele problema ainda há pouco tempo, que foram 300 mil dólares que foram usados num flash loan. E pronto, foi um problema, depois foi resolvido, se não me engano. Eles conseguiram recuperar, foi? Não sei, não sei. Boa questão, não sei. A minha questão é, será que ele foi um erro de código ou simplesmente foi um exploit financeiro? Eu acho que é um exploit financeiro, exato. Exato. E aí, para mim, é... Pois, exato. Parece muito complexo, por exemplo. Sim, sim, pá. Mas, claramente, por exemplo, tu podes pedir emprestado e pagais na mesma transação e não tens um teto, pá, obviamente que vai dar asas a esse tipo de questões, não é? Gás que se vão aproveitar do sistema, claramente. Mas eu acho que isso também faz parte, se calhar, do processo de aprendizagem. Parece-me a mim. Sim, faz parte da evolução. Vai sempre existir esses problemas. Já agora, quando existe este tipo de exploits, este tipo de bugs, quem é que pode ser responsabilizado? Boa questão. Assim, no fundo, se houver algum profit, e isto refere muito à tua responsabilidade como cidadão e estendo um bocadinho quem tu és, se houver alguma situação de profit, ou caso tu tenhas algum retorno financeiro ou de valor de alguma coisa, a parte da responsabilidade acaba por ser sempre tua. Portanto, partindo desse pressuposto, assim, por ser cripto ou por ser descentralizado, as leis mantêm-se. E as leis foram baseadas em questões bastante basais da nossa civilização, que é, se constroís a casa e se a deixas cair, a responsabilidade é tua. Senta ou não sendo descentralizada. Portanto, acaba sempre da empresa. Ou seja, para responder a essa questão, a empresa que está por trás do projeto. A empresa que faz o código. Exatamente. Sim, mas imagina que, no caso do DAO, que foi bastante polémico, que existiu um bug e supostamente o contrato é executado como é, e quem entra para o contrato à partida não tem a obrigação, mas deveria ter a obrigação de estudar o contrato e sai, exatamente, sai dinheiro do contrato, mas, quer dizer, o contrato não foi adulterado. Quando tu entras para o contrato, se lheses o código, já sabias que estava lá o problema. Vais de responsabilizar as pessoas que fizeram o DAO pelo roubo? Não, não, é uma muito boa questão. Eu diria aí que a responsabilidade estaria a cabo da pessoa que, reparei, eu olho para isso como um contrato, ou seja, um contrato, a tua falta de conhecimento não justifica tu não te culpabilizares em parte a ti próprio. É que, neste caso do FI, estamos todos a usar contratos que muitas das vezes não percebemos, como estávamos a falar do DAI, tu dizes que percebes 60%, se perceber 10% é muito, mas se calhar vou usar e um dia aquilo vai dar um barraco qualquer, quem é que nós vamos responsabilizar? Não temos ninguém a quem responsabilizar. Exatamente, exatamente. E acho que isso é um parâmetro bastante interessante na parte legal de cripto que ainda há muito trabalho a ser feito. A nível de cripto é de centralização. Mas a responsabilidade parte sempre da empresa independentemente do que depois é feito, sendo centralizado ou descentralizado. A única forma depois, mas isso depende a nível legal de cada país e da forma como é visto, por exemplo, o SIC em Portugal é totalmente diferente da forma como a CMVM trabalha em Portugal ou como outras entidades que trabalham, de tentar aumentar o desenvolvimento de tecnologia e depois trabalhar perto com projetos ou tentar ajustar a lei para fazer sentido. Porque o Stripe só existe e o PayPal só existe porque conseguiram andar rápido e hoje são extremamente importantes à sociedade. Portanto, eu acho que tudo depende e tudo é uma faca de dois gumes. É sempre o utilizador e a empresa que criou essa infraestrutura que são responsabilizados. Depois é uma questão de ser percebido a nível legal quais é que são essas porcentagens. Pois, qual é que é o nível de responsabilidade que a empresa realmente pode ser impartida e porque é tal coisa que podemos estar a falar mesmo em qualquer tipo destes smart contracts, podemos estar a falar de um smart contract na sua gênese, já seja, não é uma intenção, mas uma utilização de forma... como é que eu ia dizer, enganosa, pronto, ou de forma a tomar, a tirar completo partido da pessoa que está a aderir ao contrato e que pode ou não ter conhecimento de todos os termos que fazem parte dele. Eu acho que isso aí é tudo um nível... E daí tem as certificações. Exatamente. Tu tens a consensus, tens CERT e que tens várias entidades que te verificam o código e, por exemplo, nós, um exemplo, nós sempre o fizemos e a única forma é o último resort que tens de te sentir minimamente seguro com o que estás a fazer. Porque há sempre uma responsabilidade e tendo sempre de ir no fim do dia. Sim, basicamente o que estás a dizer é que neste ecossistema também existem os auditores que também têm a responsabilidade de verificar e de informar os integrantes, os clientes de que os contratos estão a ser bem executados e bem trabalhados. Exatamente, exatamente. Mas em último caso que se se perder dinheiro o resto está a dizer que depois depende de país para país, evidente, mas não tens muita gente a responsabilizar. Estás a usar um contrato público que até se tiver algum bug tu próprio poderás explorar e é um bug. Se não souberes quem fez o contrato. Não, mas basicamente é como tenta trazer isto para o mundo físico. É como teres uma lei e os advogados, temos advogados todos os dias de trabalhar para dar a volta à lei e não fazerem coisas que nós... De forma legal, exatamente. De forma legal, fazer coisas que nós consideramos menos, talvez menos corretas eticamente, mas conseguimos fazê-lo dentro da lei. Sem fugir à lei. Era meio a ser o ponto que eu estava a tentar chegar. Por isso é que é sempre importante o Terms of Service e principalmente neste tipo de mercados. E daí uma das razões de pessoal nem ter muito pouco dinheiro em peer-to-peer lending é exatamente isso. É que ainda é muito dúbio. Há muitas questões a ser feitas e muitas... Muito poucas respostas a nível legal de quem responsabilizar, porquê e como. Então, como a responsabilidade é minha no fim do dia, eu tenho mais calção. Exatamente. Deves ter que tu e toda a gente ainda esta semana, penso que foi esta semana, desapareceram 500 milhões de um contrato qualquer. Exato, exato. Pá, acontece e vai acontecer mais. Há um... There's a saying que se for para cometer erros seja rápido e que seja com pouco dinheiro. Infelizmente, às vezes, não acontece. Demora tempo e aí não se tem dinheiro. Portanto, tudo depende. Tudo depende. E tem de ser... Se no mundo real existem SICs e entidades reguladoras que verificam e protegem os consumidores, ainda falta... Eu diria que ainda faltam uns aninhos para começarmos a ver isso. E eu espero que venha e estou ansioso e estou a trabalhar também para isso. Achas que isso é positivo? Não estaremos nós a tentar fazer um mundo legal e descentralizado mesmo para que essas pessoas deixem de ter acesso, de ter poder? Não, não. Pelo lado... Assim, se formos considerar, por exemplo, o SIC e eu tenho visto bastante por causa dos tweets do Elon Musk que são um caso bastante curioso a nível legal, eu acho que é um exagero a certo ponto mas que faz todo sentido porque há certas leis. É como um jogo que tu vai jogar o Monopoly e tu sabes que há a regra, ok? E tu podes escolher jogar ou não jogar. E ele está à direita a ter a liberdade de não jogar. Mas no caso estamos a falar de DEF e Smart Contracts, eu posso fazer um contrato anónimo e tu... que esteja completamente fora da lei, de qualquer lei, imagina, dos Estados Unidos e tu escolheres utilizá-lo. Nesse caso, o que é que o regulador poderá fazer? Pá, não sei, boa questão. Não sou advogado, tenho pouco conhecimento assim. A minha visão dentro do cripto é mesmo que nós consigamos fazer coisas de forma a que o regulador não consiga, não tenha poder para interferir. Nós não tínhamos dúvidas que o Bitcoin, se fosse possível ser censurado, possivelmente, neste momento, já não existia. Exatamente, exatamente. Não, quando eu digo para o regulador, eu vejo mais como um papel de parenting, no bom e no mau sentido. E acho que é bastante importante nesse parâmetro, que é ter a certeza que não há falso play. Porque há falta, é legal tu teres informação que o teu cliente não tem. Aliás, a maior parte dos negócios baseiam-se na falta de informação do outro lado. E é completamente legal, exceto casos raríssimos ou casos extremamente cruciais de estás a vender-me uma casa que basicamente o chão está a cair. E é, obviamente, cair, faz lá um lawsuit e faz parte. Mas a falta de informação, até pelo sentido de não saberem qual é o teu lucro quando vendes uma batata, faz parte de tu poderes fazer um set ao teu price. E é extremamente legal e não há nada errado neste parâmetro. É a base da nossa economia. No entanto, há coisas que não são fundamentais para uma economia funcionar e para uma civilização ser funcional. Daí, vai ser muito relativo. Por exemplo, nós não podemos a Robin Hood. Eu diria que é o melhor exemplo para o caso que tu falaste. Um smart contract foi feito na Europa para um mercado que é possível ser feito na Europa. por exemplo, vender cebolas. E nos Estados Unidos não é permitido comprar essas cebolas. Não sei. Muito boa questão. Mas isso, até no mercado centralizado, é bastante fácil de ser resolvido. Não tens acesso a estas aplicações na Google Play, não consegues fazer login nem registar-te na Robin Hood sem um physical address americano. Ou seja, acho que vai ser resolvido da mesma forma, sinceramente. É uma questão de tempo e não sinto que isso vai ser algo que vai denegrir ou atrasar o desenvolvimento. Vocês acham que já foi roubado mais dinheiro em DeFi ou em exchanges centralizados? Estou a perguntar isto porque nesta semana foram 500 milhões. 500 milhões é muita coisa. Provavelmente é exchanges igual. Até pelo tempo de existência. Não foi 500 milhões que foram mesmo roubados. Não, eu já não lembro na altura eu li a notícia e já não me lembro certo o que é que era. Não há até sido isso. Exato, eu acho que não foi 500 milhões. Se não me engano, se não me engano, no máximo 25 milhões por volta disso tudo somado, ou seja, o cumulativo 50 para ele. Estou a ver agora uma notícia exatamente, 25 milhões em Hebreus. Depois não temos a notícia nos comentários. E mesmo assim isso é um exagero. Exato, exato. Como é que tecnologias que não estão testadas como é que se mete lá tanto dinheiro? Como é que se mete tanto dinheiro nesses projetos? É verdade. Como é que se mete tanto dinheiro no Hebreus? Como é que se mete tanto dinheiro em Leveragement? É igual, não é? É brand trust, tu confias? É too big to fail. E às vezes o too big é um processo de um ano. Ainda principalmente em incrível. Pois, mas se calhar então é preciso dar mais do que esse tempo até se começar a confiar. Exatamente. Pelo menos nessas quantias, não é? Exato. Mas já que temos o Kiko. Mas pronto, é sim, mercados livres, cada um faz o que quer, não é? Mas depois também tem que acatar com as consequências. Exatamente, até as vantagens e as desvantagens. Claro, vou parar com os BES da vida, mas o BES tem 100 anos de existência até ter dado o BR. Pois é, e há muitos exemplos que fazem o mesmo ou parecido e que não têm os problemas que eles tiveram, enfim. Acho que há aí também muita imaturidade de quem está a colocar o dinheiro nos projetos. sim, sem dúvida. Mas não é só de agora, já temos visto neste mercado. Sim, sim. E não diria que é por ser DeFi, eu diria que é o ser humano comum a uma porcentagem. Ganância. Exato, e de estupidez associada. Vocês acham que ainda existem muitos projetos DeFi a serem desenvolvidos que vamos ter mais nos próximos tempos? ou os que estão... Existe muito. Eu li uma teoria esta semana interessante que é daqui a três meses muito possivelmente vamos ter dez vezes mais dinheiro em DeFi do que temos atualmente. Mas que não é por existir mais projetos em DeFi, é simplesmente por projetos já existentes que vão fazer rebranding para DeFi. Vocês voltaram a Argent? Argent? Não, não, é um bom trabalho de casa. É muito interessante. Se tiverem tempo saquem a app. Não me arroba os bitcoins todos, por não? Não, não, é para criares, aliás, tu crias uma wallet do zero. Portanto, é bastante interessante porque é um sistema bastante curioso de caso tu percas as tuas keys, tu fazes setup a guardians e consegues recuperá-las, por exemplo, através da tua família. Caso eles também instalam. E é um conceito e é uma app bastante bonita e muito bem estruturada. E existem outras. Eu diria que é um revolutezinho de DeFi que está bastante curioso. Existem outros. Há mais um que agora não estou a lembrar que também é bastante bom e estou a começar a ver realmente aplicações que estão bastante bem construídas. A Dharma, por exemplo, que já fizeram, já pivotaram imenso. A Dharma, supostamente, inicialmente era um processo de borrower e que agora é simplesmente um sistema de savings, savings account em USDC, que tu basicamente metes lá o dinheiro e aqui ele está-te a render diariamente, ou seja, tu recebes a valor diário. Sabes como é que funciona a parte do rendimento em Dharma? Sim, sim. Como é que eles te conseguem pagar ou tu deixas lá o dinheiro? Tu também tens isso em Compound, ou seja, qualquer DeFi. Tens isso em qualquer projeto centralizado também, se não é por aí. Exatamente. Sim, mas eu tenho curiosidade de dar um muito centralizado. Não, é da mesma forma, tens os blocos e sempre que há um bloco a ser feito, por exemplo, em Compound, em Ethereum, neste caso, em Compound, tu tens CDE, neste caso, a ser criado. Caso tenhas CDE no teu savings account, tens CDE, a ser sempre gerado, que depois podes trocar por DAI mais tarde, para realmente reteres esse APR em DAI real. Ou seja, tu quando fazes stake em DAI, tu não ficas com DAI, ou seja, esse DAI é transformado em CDEI, depois vai, esse valor tem depois uma formulação, tu consegues saber no dia X quanto é que esse CDE vale, daí virou o APR, ou seja, é assim que funciona, neste caso, num dos smart contracts que o Compound usa na interface deles. Ok. Até mais do que diário, eu diria que é quase à hora, ou ao minuto, depende do bloco da Ethereum. Exatamente. A Ethereum, supostamente, são 4 por minuto. Exatamente. Já agora, no outro episódio, tinha dito que andava a fazer o Lower Shive Node, ainda nem um Full Node consegui fazer. Não está fácil sincronizar. é ser um disco rígido, não é SSD. Acho que o SSD é bastante mais rápido a sincronizar. Precisas de um NVM. Não, o problema é que depois não tenho espaço. Isso já fica extremamente caro. Estás a comprar o preço de um disco rígido para um SSD, já muda muita coisa. vocês têm mais alguma coisa a falar de DeFi? Eu posso colocar aqui um tema interessante, que eu acho que é curioso e se calhar vamos começar a ver daqui a uns anos. Um dos maiores melhores negócios dos bancos, apesar de ser as fias mensais, é que tu ainda não estás a ver isso em Ethereum, porque estas empresas argent, da arma, têm de fazer dinheiro. Muitas das formas é através do teu savings, eles ficam com uma porcentagem. Eu acho que isto vai começar a ficar curioso quando realmente tiveres grandes assets e um sistema bastante seguro onde estás a colaterizar dinheiro de pessoas que não és tu. Ou seja, daí teres um sistema como tens no sistema centralizado que vais ao banco, tens um empréstimo, eles ficam-te com a casa, ficam-te com o carro, ficam com tudo que tiver o teu nome caso tu não cumpras, pronto, tu é te levar ao extremo. Sim, é isso que contém. Exatamente. E é interessante começar a perceber em que ano é que nós vamos começar a ir fazer empréstimos através do nosso web browser Metamask e a pôr o asset que é a casa, que é um NFC, como colateral e eu anseio por esses dias porque vai ser um mercado muito líquido e bastante curioso. Mas para isso precisas de uma lei que enforce que quando tu não cumpres o contrato tu dás mesmo a casa. Sim, mas isso não é complicado, aliás, é a parte se calhar mais simples. Eu diria que a parte mais complicada é a estrutura de hardware com software, ou seja, teres todas as casas, por exemplo, em que as portas em vez de ser chaves é sistemas digitais onde tu entras por exemplo com uma key tua para justificar, ou seja, quando entra uma entidade e quer te perguntar porquê que esta casa é tua, tu mostras que tens acesso ao NFC da casa e temos justificado o teu acesso à habitação. Porque no fim do dia as pessoas podem te assaltar e entrar na tua casa, portanto, não é o facto de estares lá que faz com que só tu possas lá estar. A questão é que eles estão a cometer um erro e é ilegal, não podem estar na tua casa se tu não quiseres. Exatamente igual o que acontecerá no futuro caso tenhas isto tudo de digital. Pois, mas como é que tu... É uma questão da legislação. Como é que tu passas uma casa para digital que tens obrigatoriamente que fazer com que o governo autorize que a tua casa seja digital e que tu possas... Mas se é um processo é tempo. As nossas... A conta do meu avô ele nunca pensou que conseguisse sem ir lá sem levar a caderneta saber quanto dinheiro que tinha na conta. Sim, é verdade. Agora basta ter o telemóvel. Portanto, é uma questão de tempo. É o governo perceber que é a evolução da sociedade e dá retorno até ao próprio governo porque é muito mais transparente e tens um over-see enorme. Achas que o governo quer ser transparente? Bem, eu não sei se quer mas nós como sociedade queremos. Portanto, eu diria que por... Vocês concordam com a visão da Fubrocas? Epá, sim, em parte eu concordo mas em parte... Aliás, eu não discordo da visão. Eu acho que o ponto é mesmo é o tempo que demora até chegarmos a essa digitalização sequer do processo de registrar uma casa porque ainda é um bocado complexo pelo menos aqui em Portugal. Por isso eu acho que sim, vamos chegar lá mas será que é com blockchain? Ou seja, será que esta é a tecnologia que vai ser mesmo usada? Até pode ser outra daqui a 10 anos já temos outra qualquer muito mais interessante pode ser essa realmente que vai abrir as portas. Eu acho que esta já é interessante porque já nos permite de alguma forma registrar ativos digitais e dar-lhes algum valor. Epá, já é tipo um ganho épico nunca tinha acontecido. Registrar ativos que sejam reais é possível só que é muito complexo porque lá está. Eu acho que é o único ponto aqui que eu acho que é fácil mas que eu pessoalmente acho que não é muito fácil é o enforcement ou seja, é nós aplicarmos mesmo a lei realmente porque estamos a falar de lá está dessa compatibilidade entre o que é real e o que está na blockchain. Mas tu já tens isso e investe no blockchain em papéis. Sim, certo, certo, certo. De boa forma quando assinas uma escritura estás a assinar um papel que tem lá letras. Claro, claro, claro. Para mim tem muito menos valor do que um NFC que para além de letras tem bytes. Certo, claro. Eu percebo. Eu percebo. É muito mais densidade. Epá, eu concordo só que eu acho que essa tecnologia ainda está um bocado longe de vir a acontecer. Ah, concordo. Eu concordo. Pai, a futurologia não é o meu forte. Exato. É o meu. É mesmo a questão de tempo eu não sei a quanto. Pode demorar 70 anos pode demorar 500. Não sei. Pois é. Pai, entre as células há pelo menos uns 20 anos eu esperaria que demorasse que ainda há mais provavelmente mais. Estás a falar da questão de propriedade eu acho que faria todo o sentido estar assento de uma tecnologia que não seja blockchains mas pelo menos que seja idêntica e que permita a não confiança não tens que conferem algo. Eu lembro-me da história de um tio meu que comprou uma casa há uns anos há uns anos já há bastantes anos ele conta uma história volta e meia e que por lapso teve duas escrituras da casa e cobravam-lhe duas vezes o EMI e ele visto que achou que só deveria pagar uma vez e foi às finanças e disseram-lhe para ele pagar só uma e aquilo que passaram uns anos eles queriam-lhe tocar a casa porque ele não pagava o EMI e teve ali uma carrada de problemas acho que pôr isso em pôr uma escrita de propriedade numa coisa do género do blockchain faz todo o sentido e iria columatar problemas desse género agora é uma questão de tempo como dizes exatamente e acho que é fácil avançar com assets digitais e acho que nesse campo vai haver muito mercado os digitais o enforcement é relativamente mais fácil de conseguir fazer sem precisar de leis sim porque no fundo é o governo é a entidade estatal que define que a casa é tu ou seja tens um contrato com o teu próprio Estado tudo o que tem a ver não com uma empresa por exemplo quando estás a falar com o teu banco estás a falar com uma entidade limitada com uma entidade privada o negócio que te fazes com ela é muito mais ágil e facilitado que com uma entidade do Estado embora eu acho que esteja a mudar e principalmente Portugal é um exemplo disso até mas sim é muito mais fácil quando é tudo um círculo privado é um círculo que tem tudo a ganhar que os custos baixem e que toda a gente ganha acho que a fama diz isto algumas vezes vocês acreditam na tucanização das coisas? 100% sim eu acho que sim mas acho que vai de ser o futuro sinceramente espero eu tu também concordas Riclas? se por tucanização quiseres dizer um registro eletrónico de qualquer asset físico eu concordo se é em tokens de uma blockchain não sei duvido até porque uma blockchain parece que não é uma base de dados extremamente ineficiente pois não me parece que seja que seja o tipo de plataforma apropriada eu quase cometo um pecado mas diria que até uma corda qualquer é melhor que uma blockchain descentralizada para guardar o registro de um asset foi para cá se estoura em termos de eficiência escalabilidade talvez principal não escalabilidade e não só e principalmente é o grupo de controle desse asset tens um grupo de controle do asset limitado se tens um grupo limitado para que é que queres uma base de dados que te permite um número infinito de utilizadores é um desperdício de recursos não, mas a nível de segurança eu não percebi a parte dos utilizadores ou seja a questão aqui da base de dados e tu referiste de guarda, certo? eu referi a corda o que tu quiseres qualquer DLT qualquer permission de ledger technology sim, repare eu não estou aqui a defender o blockchain e a Ethereum neste caso mas eu diria que qualquer coisa que tenha um bom tutorial de imutabilidade e de relativa velocidade de alterações eu diria que ao minuto seria uma excelente forma de guardar ou seja com a imutabilidade a ser uma certeza não aqui como um good to have é assim sendo crucial imutabilidade seria exatamente o futuro do armazenamento de dados dados que representam a posse sobre um ativo ou sobre eu aí acho que faz muito mais sentido ok até pode ser que necessites de uma blockchain para fazer um timestamping qualquer do token em si da emissão do token ou o que quer que seja mas depois desde que tenhas uma base de dados off-chain qualquer em que esse token está realmente representado e onde estão os dados que são realmente necessários para encontrares a informação do dado físico deixaste de precisar de uma blockchain para essa parte da operação só esse o meu ponto sim uma base de dados seria suficiente e no fundo uma blockchain é só uma base de dados só que descentralizada a nível do ownership eu percebo o ponto de ok queres ter é basicamente isso queres ter timestamping de quando é que aquilo foi criado não, eu diria mais que isso porque já tens isso já tens essa informação toda há coisa de 10 anos com o uso geral de software até tudo guardado em base de dados geridas por diversas entidades eu acho que a variável aqui seria crucial ser a parte de imutabilidade ou seja teria essa variável trazer imenso valor à conversa que eu acredito que por exemplo a dir-me Bitcoin são excelentes exemplos de blockchains que a imutabilidade existe sempre existiu e tens um ou dois casos neste caso da Ethereum que eu dou onde houve mão humana depois da sua inserção de alguma alteração que ocorreu o pacto de resto por muito que seja a quantidade de capital não houve alteração nenhuma nem reverter eu percebo o que é que tu queres dizer parece-me algo pesado demais para o use case que estás a referir parecem-me recursos desperdiçados ok esses recursos seriam o que? por exemplo pois a questão aí acho que depende do que é que estamos a falar se são massais exato ou são barris de petróleo ou casas ou casas sim também é um pouco a massagem não faz sentido para merecidas também é um pouco isso sim e as quantidades são extremas lá está e não faz sentido seguir uma massada desde que ela é colhida até que vai para a mesa quer dizer algumas pessoas se calhar gostavam de ter isso mas existe projetos já tens isso o T-Food ainda ontem ali uma notícia de alcançar o T-Food não sei de que forma e não sei o nível do que é mas para fazer tracking aos alimentos mas isso basicamente é numa blockchain deles digamos assim ou seja numa base de dados deles eles a única coisa que eles precisam é de um registro que diga olha neste dia foi a maçã saiu do pomar e já já consegues fazer isso sem utilizar uma blockchain só precisas da blockchain para registrar o evento é time stamp a blockchain faz sentido se houver vários produtores de maçãs a partilhar a informação entre eles e a blockchain faz sentido para haver uma fonte de verdade para nenhum deles mentir um aos outros porque isto depois ligado a sistemas de IoT e essas merdas que vêm aí pode levar a excelentes otimizações de recursos de transporte e por aí fora daí eu estar a dizer depende daquilo que tu tens como número de participantes nessa operação se é para consumo próprio se calhar uma blockchain não faz sentido nenhum para isso tens uma base de dados pois para consumo próprio não faz sentido mas eu diria que mesmo imagina se aquilo que tu queres fazer é apenas com clientes se tu tiveres uma base de dados normal partilhada com os clientes é o suficiente para teres essa imutabilidade de que o Rui estava a falar sim não preciso ter uma base de dados se quiser gerir a produção de maçãs a um nível global se calhar faz sentido haver uma blockchain onde cada empresa envia os seus dados para haver uma computabilidade total não preciso estar assento em cima da Ethereum pode ser simplesmente uma blockchain partilhada por essas pessoas esse era o meu ponto daí eu é o exemplo da T-Food a T-Food é exatamente isso eles estão a construir o Hyperledger pronto ora aí está pronto Hyperledger quando eu discordo Hyperledger whatever para mim é tudo igual portanto mas lá está a parte financeira deles é a Ethereum porque eles têm um IRC20 mas isso os pagamentos decidiram fazer eu estava a questionar eu não estava a defender o lado dele estava até que não era utilizado e aqui deles terem o token se quer e a funcionalidade disto dentro do ecossistema mas lá está é branding o Alshel lançou uma notícia e o Stocksall mas é que é mesmo tu pá tu lembra no primeiro episódio que nós fizemos tu falaste que começaste em música tu por exemplo tu faz sentido aqueles projetos ou faz sentido de um projeto em que tu tokenizas as tuas músicas ou tentas vender diretamente ao consumidor através de uma rede pronto há uma cena que eu curto que eu não sei se ainda existe que é um conceito bastante interessante aliás foi daí que eu conheci Capata Trade e o facto de eu trabalhar hoje com Miguel Leite com André Muniz e com Álvaro vem muito daí também mas havia um projeto e podem continuar a conversar sobre outra coisa enquanto eu vou procurar isso e tu podemos falar se calhar do nosso patrocinador não sei mal não sim mas esta semana também sei patrocinados pelo Kiko que está desde a semana passada a minar moneros para a gente aqui para o Cripto Café acho que o próximo bloco é todo para nós e estamos também a ser patrocinados pela CoinOTC do Riklas que faz vendas de bitcoins diretamente a pessoas certo? é verdade queres falar um pouco da CoinOTC? fazemos a compra e venda direta de criptomoeda ao cliente sejam entidades individuais ou empresas quando necessitarem de ativos digitais podem vir ter connosco nós fazemos essa ponte exatamente não parece-se muito chitado Riklas eu estou sempre bastante chitado e ele também os vendem de moneros se vocês pedirem com muito jeitinho sim vendem de moneros se as senhoras se quiserem moneros não tem problema nenhum os links ficam na descrição como é habitual só não vendo shitcoins claro se houver muita gente queira tudo se vende tudo se vende tudo uma questão de valores caixa uma fia caixa uma fia exatamente e temos também a Bition do Fubrocas que eu não tinha falado a Bition também patrocina o cripto da café é patrocinador e a ter um episódio dedicado a Bition estávamos a falar disso há pouco para nos explicar melhor se explicaste-nos no primeiro episódio só por alto temos que perceber melhor o que é que tu andas a fazer exatamente e já faltam mais para a beta de protocolo também nos patrocinar exatamente boa questão boa questão tento-se ver olha entretanto já encontrei chama-se Amusify como muitos projetos já não existe tentei aceder ao produto e diz buy this domain portanto o bear market vai a cara destes projetos todos se não fosse o bear market exatamente é complicado mas é normal as startups falham e isso aí sejam coisas legítimas como simplesmente não haver mercado resumo o projeto existiu o white paper ainda está available em Amusify.com e era um projeto bastante interessante o que é que isto fazia? era um stock market para músicas onde tu compravas ações de uma música e caso ela subisse ou descesse no chart tu ficavas com distribuições de Spotify e por aí ou seja, compravas tinhas parte ali ou no chip da música no fundo como é que reclamavas a boa questão por isso é que faliu acho que por isso é que faliu não funcionava esse problema não é complexo é complexo comparado pelo Spotify e basicamente funcionas ali naquele ecossistema ou então é um processo super complexo devia ter uma parte centralizada de certo não eu diria-te que é a questão de dependes tanto de entidades tão grandes que ou tu tens uma partnership muito forte com estas empresas com iTunes com Apple neste caso com distribuidoras a nível nacional ou seja resumo isto é possível a nível de humanidade é possível as tools estão aí os países estão aí a Sociedade Portuguesa de Autores SPA que te faz as distribuições é possível a questão é que é muito complexo tem que haver com vontade exatamente tem que haver muita vontade e tem que haver muito retorno inicial para estas entidades ou muita boa fé mas isto era genial sinceramente eu gostava muito que isto acontecesse um dia e se eu puder até ajudar nisso ficaria muito feliz e acho que o mundo vai para aí como outras coisas hoje em dia IPOs é uma coisa normal outra hora foi já houve imensos projetos nessa área eu lembro-me é pá não me lembro dos nomes mas lembro-me de haver vários projetos a quererem enfim inserir-se no mercado de copyright de músicas em que queriam mas a nível de cripto? sim que ofereciam tokens que registavas a tua música com eles e depois traziam o pagamento dos royalties com tokens do projeto coisas assim do género isso já é um bocadinho para mim já é um bocadinho estranho por exemplo eu gostaria deste com o sujeito tu poderes mesmo comprar as ações da música por exemplo o Jason Derulo lançou uma música pá e tu compras logo a música mal sai no fundo é uma IPO compras com a esperança que vá para o TikTok no fundo e que aquilo funcione penso que seja MusicCoin que é uma espécie de como é que se chama? MusicCoin ok nunca usei já ouvi falar acho que há uma pessoa portuguesa qualquer que que está ligada ao projeto eu acho que até acho que ouvi no no Bitcoin Talk que é do António Fubrocas que é o António que pera pera agora também me está a falhar o nome peraí dá-me um segundo dá-me só um segundo peraí que eu vou pronto é o Bitcoin é um podcast também sobre sobre cripto ele tem dois dois seasons neste momento se vocês quiserem sigam-nos que a primeira season explica explica muito bem como é que funciona a cripto e se calhar António Velasco Pacheco desculpa exatamente António Velasco Pacheco ele na primeira season explica como é que funciona a Bitcoin se vocês ainda não vão patinar muito aqui enquanto nos ouvem se calhar faz sentido perceber alguns conceitos estava a dizer que cobi Musicoin acho que foi o podcast dele ok ele também tem excelentes convidados esteve-me lá a mim obviamente claro mas o podcast está ali muito bom por acaso eu gosto eu gosto muito estamos a falar do Musicoin também temos a Library que é uma espécie de YouTube descentralizado nós estamos lá e também podes pedir para te pagarem quando ouvem o teu conteúdo mas pronto não é a forma que estavas a falar não é um stock exato mas o que é que vocês acham de ideia pessoalmente eu adoro tudo o que envolve um mercado para alguma coisa eu acho que é fascinante eu acho que é dar liquidez a um mercado que não é líquido e ninguém está para aí virado se quer imagina isso aplicado a contratos de jogadores do tipo de esporte exatamente ou até a nós próprios imagina tu comprares as ações do meu filho um dia mas se é possível eu acho que um dia será e aliás houve um rapaz que fez isso que fez um contrato que durante 3 anos o que ele receber fez uma SEO de 20 mil dólares e durante 3 anos o que ele receber vai dar 20% aos donos dos tokens pronto pode ser uma boa ideia patrocinas alguém diretamente que aches piada por algum motivo eu gosto imenso da ideia e acho que tudo o que me fascina imenso é trazer coisas reais para a ponta dos teus dedos através de uma aplicação e isto aqui é genial tu poderes comprar ações de pessoas sim claro no sentido financeiro só não é nada aqui de direitos humanos claro é só da parte que toda a gente quer tens o Patreon que no fundo dá para patrocinar alguém mais ou menos mas eles bloqueiam malta já bloquearam bem da malta por isso são centralizados podem eles escolher bloquear ou podem ser forçados a bloquear exatamente mas já houve uma tentativa qualquer de fazer um Patreon um cripto mas talvez até nem com cripto mas havia pelo menos um projeto que era do Jordan Peterson em fazer um Patreon um concorrente ao Patreon que deixasse a liberdade a dispersão fluir exatamente vocês estavam a falar nestes projetos interessantes que existem um problema que eu tenho com estes projetos é que eu assumo logo à partida que a maior parte é scam é fraud e muitas vezes não chego a conhecer projetos porque não estou para aí virado se calhar é bom ter cá pessoal a falar disso obrigado por teres vindo sim eu gosto eu gosto bastante de ver o que é que está a ser feito principalmente se for produto a nível tátil prático é isso ler white papers não é tanto a minha cena passa a luta à prática vocês têm mais alguma coisa queiram falar sobre DEFI visto que é o tema embora tenhamos desbravado acho que até mesmo esta última parte se enquadra bastante porque não deixa de ser DEFI não deixa de ser DEFI continua a ser aplicações financeiras no mundo descentralizado sobre tudo digo eu sobre tudo não mas falamos sobre grande parte das coisas que está a acontecer em DEFI penso eu as mais importantes talvez se calhar posso lançar uma questão ao ar que é o sistema não está neste momento interdependente demais ou interligado demais não sei não vos parece que pode ser um problema não é que tu vejas um problema que possa existir desse facto imagina que tens um bug qualquer em DEFI afeta todos os projetos em que DEFI é usado em DEFI sim sim dessa forma sim mas aí podemos ir ao comum e a tire como sistema e salida e tudo o que foi feito é sempre é sempre um problema isto foi a primeira coisa que me veio à cabeça é possível que haja outros problemas não e há claramente que há e os mais perigosos são os que nós não sabemos exatamente imagina que o o SDT é confiscado e deixa de ter pé com o dólar certo esse eu não tenho problema se por acaso é o caso do to be to fail achas que não? não sei a opinião que eu tenho de pessoas que têm muito ou seja imagina tem alguém que tem um copo na mão e eu pergunto se o seu copo vai partir e ele diz não ele tem 10 mil copos eu tenho eu tento confiar no feedback das outras pessoas nesse sentido mas a nível do asset não estão em jurisdições confiscáveis exato mas é sempre a dúvida eu diria que se tivesse de pôr o meu dinheiro em que um dia vai correr mal eu diria que sim já agora isto já é uma questão de futurologia e de uma espécie de aposta temos aqui bet protocolo se o SDT deixasse de ter pega o que é que vocês acham que acontecia ao preço do bitcoin subia ou descia? subia 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 invariavelmente como vocês concordam Riclus? vou pensar eu acho eu ia dizer que não mas agora com o Rui disse que sim eu acho que subiu mas as pessoas iam acabar por trocar para bitcoin realmente onde é que vais trocar? porque é que vais trocar? rapidamente bora rápido bitcoin bora já está acho que eu acho que inicialmente ia cair porque é má notícia mas depois está bem claro mas depois sem dúvida que sim que ia dar valor e até porque aí iria lançar um rampa enorme exato a mão para desenhar triângulos ia logo fazer ali uns quadrados o SDT na verdade é uma transferência de dólar para outra moeda que queres criar está aqui para nos facilitar e foi por isso que ele foi criado e o dólar que já está em bitcoin não vai desaparecer só por ter entrado em o SDT exatamente seria bastante dividido entre atirem bitcoin e se calhar bitcoin SV ou outra shitcoin mas seria à volta disso o que é que achas Kiko? não sei também estava a pensar nisso não sei é bastante complicado a outra alternativa seria passar se o dinheiro não desaparecer ou seja consideramos que o Tedder mantém o pé e não desapareceria que está a minha dúvida a minha dúvida eu acho que há uma grande parte do valor que está em o SDT que não existe é um bocado aquela história do valor fracional não é tipo pode ser uma wirecard podemos estar a falar pode desconsiderar que ele não existe de todo e pronto e formula a resposta à questão a partir daí exatamente ou seja o dinheiro não existe eles têm eu acho que eles têm o dinheiro investido em ações em assets tem bastante coisas vai desde imóveis até dólar e outras moedas sim é racionário mas só que eles dizem sempre que corre mal sempre que corre mal houve aquelas notícias desapareceram não sei quantos bilhões do mercado eles nunca existiram exato acho que neste caso ia acontecer o mesmo portanto na tua opinião o preço da BTC mantinha-se epá eu acho que manter é difícil repara se há muitas ou mantinha ou descia não sei pá imagina eu estou a pensar em uma malta que tem muito o S&T essa malta vai ter de converter obrigatoriamente para alguma coisa se vê pega cair penso eu não é? e é mais fácil de converter é Bitcoin ou outra criptomoeda mas o mercado ia valorizar a meu ver porque ia ficar mais caro comprar as outras moedas simplesmente porque o S&T ia desvalorizar no fundo exatamente agora se o dinheiro não existir pronto lá está não mas o S&T quer dizer mas a moedinha existe o S&T existe certo alguém vai mas temos que considerar que antes que eles deixassem de aceitar do outro lado se calhar a supply enquanto o tempo de descer o pega era para aí só 10 milhões dólares reais e se calhar só 10 dólares teria haver uma arbitragem enorme entre as pessoas que realmente têm olha o Bitconnect é um bom exemplo o S&T que mostrou foi como é que funciona uma moeda que vale 300 dólares a descer para 1 dólar de uma noite e como é que funciona as financial mechanics por trás o Bitcoin o Bitcoin descer de 300 para 1 não o Bitconnect ah o Bitconnect ok 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 ou seja foi bastante líquido no pior caso até mas passou passou de uma noite de 300 dólares para 1 dólar ou 3 dólares seria o que ia acontecer com o S&T ia ser foi toda a gente a vender ninguém a comprar eu tinha sabido com o valor real ou seja tu tinhas um market cap se calhar de 300 milhões que passou a um valor real de 10 milhões de dólares já estão em 6 mil milhões a coisa parecida pronto então o Fubrocas acha que sobe o Rui acha que sobe não é uma boa questão se calhar não se calhar não acho não acho Rui e o que achas? eu acho que 10 pronto então vai eu acho que sobe e o Fubrocas acha que sobe o Rui acha o Rui está indeciso não não desce não desce porque se não houver é porque o dinheiro não existe e não há liquidez para comprar tudo o que for fazemos a mesma questão aos nossos ouvintes vocês estão nos ouvindo digam o que é que acham se o S&T que é uma moeda uma stablecoin uma moeda que está diretamente ligada ao dólar americano se deixasse de ter a ligação ou seja se deixasse dessa ligação com o S&T igual a um dólar o Bitcoin subia ou descia deixem-nos a resposta no Telegram ou no Twitter nós se calhar vamos ficando por aqui tem mais alguma coisa a dizer Rui queres falar da Bet Protocol tiveste agora nestes 15 dias uma adição não foi? tivemos estamos a desenvolver várias coisas e suporte é o nosso foco a nível agora para os nossos clientes temos a equipa toda a trabalhar nesse sentido e acho que vamos ser o melhor provider de software de betting em suporte do mercado é dar-nos uns medos e vamos estar ali e nós vamos apostar na Bet Protocol claro na Bet Protocol evidente num dos clientes num dos clientes olha questão já agora vocês não oferecem prediction markets? nós neste momento não temos sequer exchanges ou seja esse passo seria depois das exchanges o nosso objetivo é desenvolver agora e-sport avançamos para desporto geral até o final do ano e a partir daí quem sabe se calhar temos prediction markets lá para 2021 para não votarem na morte ninguém exatamente não isso claramente que não é tal que nós lutamos muito é pela é pelo facto de estarmos a fazer tudo de forma correta e focarmos no desenvolvimento de bom software auditado e regulado não temos outro objetivo sequer isso vai a verda a cabo da concorrência trata é do póker a gente está aqui à espera do póker queremos fazer aqui uma mesa entre nós os quatro pá, exato temos que se dar o mercado e como eu disse se calhar no próximo ano sim pronto obrigado por ter estado aqui mais este episódio connosco é um prazer obrigado é um prazer ouvir-te sempre espero que os nossos ouvintes tenham gostado de aprender um bocadinho que também é forte tempo de aprender neste episódio acho que aprendemos todos aprendemos todos um bocadinho obrigado por vocês estarem cá também que eu nunca vos agradeço se não fossem vocês não vi a Cripto Café que eu sozinho também não fazia isto e obrigado aos nossos ouvintes por nos ouvirem se não fossem vocês a ouvir nós se calhar também fartávamos estar aqui a falar uns com os outros não, não fartávamos que eu gosto de fazer isso com vocês sempre dá para conversar um bocadinho sim sigam-nos no Twitter ou entrem no Telegram o Andlar é Cripto Café PT nos dois agora sim sigam-nos no Spotify no Youtube no Library ou em qualquer podcatcher sigam-nos mesmo no Youtube que está a jeito termos mais uns ouvintes lá para ficarmos com o nome todo que é quita e voltamos a falar para a semana não é verdade? ora para a semana pessoal até a semana abraço obrigado